O que é o sniper? Colete azul Azul colete Eu tô rindo ainda do Bruno Tô com o Marcelo e com o Lobo aqui Tá não Olho no céu Ah, já tô caindo muito do lado dos caras Por aí Pô, não quer jogar comigo? Aí, desceram Derrubei Se fudeu, otário, que o amigo desceu, Grima O amigo desceu e um eu derrubei Aaaaaah Um tá em cima, derrubado O outro tá embaixo que o amigo desceu Ah, tu caiu em cima Soldado inimigo a caminho Os caras tão caindo do meu lado, mano Pô, é sacanagem Tô sem visão Eu tô vendo o Grima Caraca, o Grima caiu Tão atirando em mim Ô tio chegando na área Olho no céu Não matei ninguém Puta que pariu Derrubei 3 Ah, vão se fuder vocês O cara ficou sentadinho me olhando Matei, derrubei 3 no final, Grima O cara...